Para deixar a cura começar, você deve se livrar de pensamentos e emoções negativas. Quando você mantém pensamentos e sentimentos indesejados, você está enviando a vibração desses mesmos pensamentos e sentimentos. Você não pode mudar um ciclo até que você mude seu pensamento. Se você quiser mudar um aspecto de sua vida que não está funcionando, observe mais atentamente os seus pensamentos e, então, os seus sentimentos. Quando você fizer isso, você encontrará a peça que faltava no quebra-cabeça para um caminho melhor. Tire algum tempo e contemple pensamentos e sentimentos agradáveis. Todo poder está nas escolhas de seus pensamentos. Pensamento para hoje, assuma o controle hoje do seu diálogo interior, de suas imagens internas e de seus sentimentos. Você está no controle de tudo que você mantém como seu e esta energia representa a vibração que você está enviando para o mundo. Escolha sabiamente e bem. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.